Música Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o bobo onde o bobo estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o bobo onde o bobo estiver Cinco anos de glória Dens e mortal tricolor Os leitos da tua história Canta por eu com amor Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o bobo onde o bobo estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o bobo onde o bobo estiver Nós como os bons torcedores Sem exaltarmos Sem exaltarmos sequer Sem exaltarmos sequer A qual diremos o bobo Por que a junho Aonde o bobo estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o bobo onde o bobo estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o bobo onde o bobo estiver E aí E aí